Porque o vento, ele é diferente em horas do dia Então vamos supor que, que vente mais à noite Como é que eu varia pra explicar isso? Cê joga de lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra cá, de lá pra cá Cê joga até agora A energia hidrelétrica é a mais barata Em termos do que ela dura, da sua manutenção E também pelo fato da água ser gratuita E da gente poder estocar Então se a contribuição dos outros países Vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia Que seja capaz de na eólica estocar Tem que ter uma forma, tem que ter uma forma Tem que ter uma forma dos estocar Todos nós nos venciaremos o mundo inteiro Porque o vento, ele é diferente em horas do dia Então vamos supor que, que vente mais à noite Como é que eu varia pra explicar isso? Como é que eu varia? Cê joga de lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra cá, de lá pra lá Cê joga até agora A energia hidrelétrica é a mais barata Mais barata Em termos do que ela dura, da sua manutenção E também pelo fato da água ser gratuita E da gente poder estocar Cê joga de lá pra cá, de lá pra cá De lá pra lá, de lá pra cá De lá pra lá, de lá pra cá De lá pra lá, cê joga Então, se a contribuição dos outros países Vamos supor que seja Desenvolver Uma tecnologia Que seja capaz de na eólica estocar Tem que ter uma forma Tem que ter uma forma Tem que ter uma forma dos estocar Todos nós nos beneficiaremos O mundo inteiro Cê joga De lá pra cá, de lá pra lá 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 Inscreva-se no nosso canal E no facebook.com Bate o fã